TV News no ar novamente aqui para falar um pouco mais sobre a pandemia de Covid-19. Eu sou Tadeu Goulart, estou conectado aqui com vocês no TV News, se você ainda não me conhece, sou amigo do Fernando, estou aqui ajudando ele a dar continuidade no canal, já que ele está acamado, está se recuperando da Covid, ele vai melhorar, vai ficar bom, a gente continua torcendo pela total recuperação do nosso querido amigo Fernando Borges. Enquanto isso, eu vou trazer algumas notícias e informações sobre a Covid. Foi publicado recentemente no jornal O Globo um artigo que fala sobre a próxima pandemia que pode surgir, pode ser no Brasil, a próxima pandemia, não essa. Nesse artigo fala basicamente que com a lentidão da vacinação, o surgimento de novas variantes e outros problemas sanitários que o Brasil vem enfrentando, é muito possível que a gente encontre novas doenças aqui no país, justamente porque a gente vive num lugar com muita, muita biodiversidade. Então existe a possibilidade, né, possibilidade, vamos deixar bem claro, que não é uma certeza de que a próxima pandemia pode acontecer aqui no Brasil. Então, o artigo, voltando lá para o artigo, fala ainda também que se a gente fracassa diante de uma pandemia que todo mundo está enfrentando, né, todo mundo está tendo que lidar, como é que vai ser caso surja uma nova doença aqui no país? E o artigo também fala sobre outras doenças que também surgiram a partir de micro-organismos, né, que também podem afetar animais, né, a partir de doenças infecciosas com potencial pandêmico, são as zoonoses, né, que são causadas por micro-organismos, que a gente chama de animais que chamamos de reservatórios. Também podem acontecer em alguns animais domesticados, né, e aí infectar seres humanos. Isso é muito perigoso e aí a gente lembra também que tem a chikungunya, tem a azica, tem a febre amarela, tem a dengue, que são muito comuns aqui no Brasil e que também podem levar à morte, né, infelizmente são doenças que acontecem aqui e que, a exemplo delas, pode ocorrer o surgimento de uma nova doença que teria potencial pandêmico. E aí esse artigo termina falando que o jeito de combater isso é, claro, com políticas públicas mais eficientes, com um governo que seja capaz de planejar ações emergenciais e urgentes, enfim. É todo um contexto que a gente tem vivido na atualidade, mas que serve de lição para o futuro. Essa foto aí é muito triste, gente. Eu espero que a gente não tenha que passar nunca mais por isso. É isso aí, galera. Se você curte o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, aperta aí o botãozão vermelho para continuar conectado com o TV News. Eu sou o Tadeu Goulart. Se você quiser ler um pouquinho mais sobre esse artigo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? É isso aí, galera. Vamos torcer pela recuperação do nosso amigo Fernando. Vamos sair dessa juntos e conectados aqui no TV News. Tchau, tchau. Tchau.